Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um curso, né? Física para o Enem e Energia Térmica, parte 2, que é a continuação do curso anterior. E esta é a aula introdutória. Não esquece de se inscrever no canal, na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e em todos os outros e compartilhar com os amigos, beleza? Eu me chamo Grace Silva, atualmente sou mestrando em Ciências Físicas Aplicadas, com ênfase em Física da Atmosfera, sou licenciada em Física pela Universidade Estadual do Ceará, dou aula de Física e Matemática, tenho experiência em cursinho pré-vestibular e me considero autodidata e proativa. Os objetivos do curso Física para o Enem e Energia Térmica, parte 2, é apresentar ao aluno os conceitos fundamentais da Física Térmica, Teoria Cinética da Matéria, Temperatura e Suas Escalas e as Mudanças de Estado da Matéria. O público-alvo são estudantes de Ensino Médio e pré-vestibular. Ao final do curso, nós esperamos que você seja capaz de compreender o conceito de temperatura, os diversos processos de mudança de estado da matéria e prever os efeitos da pressão sobre uma mudança de estado físico. Então, a Emento divide o nosso curso em uma aula introdutória, que é essa que você está assistindo, mais seis aulas. A aula 1 será sobre mudanças de estado e a gente vai ver as mudanças de estado sobre pressão constante e curvas de aquecimento e resfriamento. A aula 2 fala sobre a influência da pressão na mudança de estado, ou seja, a influência da pressão na temperatura de mudança de estado, e vamos estudar uma exceção, que é o caso da água. Na aula 3, a gente vai estudar a vaporização. Vamos ver pressão máxima de vapor, vaporização espontânea, frio por evaporação, ebulição. Na aula 4, a gente vai abordar a sublimação. Veremos, portanto, a sublimação e como funciona o ciclo da água. Na aula 5, nós vamos resolver questões, resoluções de questões do Enem e de outros vestibulares, mas como essa é a parte 2, a gente vai abordar questões relativas aos conteúdos abordados no curso anterior, da parte 1. E também na aula 6, você sabe por que ele vai responder as perguntas do Você Sabe Porquê da parte 1 desse curso e da parte 2, beleza? Vamos começar?